Oi Carlos, Dave, Fight Bananas. Talked to you twice in Orlando, watched you both on those Challenger Series fights. Been more active? Do you think that's a huge advantage for someone, you know, like Ray hasn't been active in the last five to six months? Yeah, I feel like this could definitely play a part and make a difference on Friday. My timing is pretty on point right now compared to his. Very cool. Your fight style very exciting, very flashy, big, big power shots. Of course, so as Rays, do you think this might be the fight of the night, the sleeper fight on the card? Your style and his are similar, right? It's very plastic, they're very heavy. Do you think this could be the fight of the night? I believe that yes, it could be the fight of the night. But as I said before in other interviews, this was just a game that I showed you here. I have more weapons in Arsenal to show you, and I'm sure that next week I'll show you and I'll be surprised not only my opponent, but everyone who saw my last fight. Yeah, absolutely. I feel like this could be the fight of the night, but like I mentioned in a couple of other interviews, what you guys saw in my two Challenger Series fights, it's just two tools out of my toolbox. I can fight in a lot of different ways, and I look forward to showing that I'm fighting. That's the system of that. Hey Carlos, in your last fight, it was a great one. You have that little cut in your eye. That's something that concerns you or your team, or you feel that that's not gonna affect into the fight. I think so, folks. Are you chocolat a little bit? I feel sorry, right? Is it something that you need to do with your team? No, 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 no problem. No problem with this. Thank God I'm here. I'm just looking forward. There's some marca, but there's not a war, Guerreiros, soldados sem cicatriz aqui são as marcas de guerra que vamos levar lá e deixar mais pronto para esse combate. Qual é a parte do jogo que você está focado mais? Assistindo as últimas lutas dele, a gente sempre treina para tudo, para lutar em pé, para lutar no chão, para lutar o grappling, mas assistindo as últimas lutas dele, o que eu vejo principal, os dois principais pontos mais fortes dele são as mãos, o boxe, e a parte de wrestling, o grappling dele, mas a parte de wrestling não, a parte de jiu-jitsu, esses são os principais pontos fortes dele que eu notei, e assim como eu, eu vejo a resiliência, ele não desiste nunca, então eu tenho certeza que vai ser um show essa luta. Bom, o boxeiro é um ponto, eu vou começar a falar com isso, eu vejo e foco em tudo, nós analisamos todos os inimigos, todos os inimigos, todos os inimigos, mas você vejo que o boxeiro é um ponto, muito bem, e também o wrestling, não tanto no jiu-jitsu, mas só no jiu-jitsu, mas só no jiu-jitsu. E o que ele e eu temos em comum é que nós temos um monte de gás no tanque, e nós continuamos a seguir em frente, mas estamos no nairo. Isso vai ser uma ótima luta. Carlos, tudo bom? Fala um pouquinho da sua estreia no PFL, e como é que já é estrear enfrentando o campeão na temporada passada? Para mim, eu sou abençoado, é um privilégio, né? Eu fiz tudo o que eu podia nessas duas lutas para tentar estar aqui, e não aconteceu da forma que a gente imaginou, de assinar um contrato na primeira, nem na segunda, entrei como reserva e acabou acontecendo. Então, é o meu destino estar aqui, né? Deus me colocou aqui nesse momento, então eu estou muito feliz. E é como no videogame, acabei de entrar no jogo e enfrentar o chefão de primeira. Eu estou pronto para esse desafio, tenho certeza que eu vencer nesse desafio. Eu vou ser um dos favoritos aí, na visão do público, para ser campeão do CGP. Vocês quiserem a resposta? Claro. É como quando você enfrenta... Eu acho que a pergunta foi... Como você se sentiu em vir, mesmo que seu primeiro inimigo é o campeão do Reigno? E a resposta foi... É como jogar um jogo de videogame, e você vai direto para a última fase de tudo, e o artigo é o Conquer, então, eu veni aqui, e veni aqui, que só põe meu nome no meu radar, e agradeço a todos que eu sou um dos favoritos para o time. muito bom. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Carlos, você teve que ter duas lutas para chegar aqui. com o maior sentimento de estar aqui. É bom saber que não foi fácil, né? Que... Foi um desafio chegar até aqui, e agora tenho mais esse grande desafio até o cinturão, que é o meu objetivo. Como eu disse antes, eu não vim aqui no PFL para participar do evento. Eu vim para tentar ser o melhor da minha categoria. Então, Deus me abençoou com essa chance, então, tudo que eu tiver, eu vou entregar aí para chegar até lá. É bom saber que não foi fácil, e é bom saber que não foi fácil, né? Então, é um bom saber que Deus me deu para chegar aqui, para chegar aqui, e eu sei que eu não estou me desculpando aqui. Carlos, no final do PFL season, obviamente, tem um um milion-dollar grand prize na linha. Então, como você pode ter esse milionário? Eu não me esqueci, mas não me esqueci. Na verdade, eu não... não imagino o que eu faria, né? Eu só sei que mudarei a minha vida, né? Mudarei a vida da minha família, e todas que estão ao meu redor, isso eu tenho certeza, né? E mais do que lutar pelo... o bônus, né, do um milhão de dólares, para mim, é levar o cinturão, né? Essa conquista, que está marcado no meu nome, na história do MMA mundial. Então, para mim, isso é o que me motiva, e é o meu foco principal. O milhão é o bônus. que o que eu tenho que fazer com isso? Eu não sei o que eu vou fazer com isso, eu só sei que eu vou fazer com isso. Eu sei que eu sei que o que eu sou, verão, eu sei que o que eu tenho que fazer com isso. Você absorve alguma coisa da mentalidade, assim, do que o Rauch, né, Rauch não foi campeão de 70, ele fez aqui ano passado, assim, de chegar com uma finalidade, ele é um claro exemplo, né, que é possível pra mim também, né, o destino dele era ser campeão, então tudo conspirou, né, Deus abençoe, tudo conspirou pra que ele fosse o campeão, e eu acredito que essa história vai se repetir comigo também, então tem a história dele como esse exemplo. Sim, 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 eu tenho a história dele aqui com a PFO, ele é o exemplo para mim, ele foi destinado a ser campeão, e eu sou eu, e eu vou fazer o que ele foi para o que ele foi para o que ele foi para o que ele foi.